Fala aí meus nobres amigos, como estão? Tranquilos? Estamos de volta em Ghostwire em Tóquio, tá? Lembrando vocês rapidamente, tá? Que essa série tá sendo gravada em live, eu tô em live nesse exato momento. As lives estão começando no horário das 3 horas da tarde, tá? Pode ser que eu comece mais cedo tarde, ou umas 2 horas da tarde, umas 4 horas. Pode ser que isso aconteça, tá? Mas eu vou sempre avisar vocês na comunidade do canal ou no Twitter, tá mano? Logo logo eu volto com o Discord também e eu queria dar um aviso pra você que tá assistindo isso aqui agora e quem tá assistindo na live também. Fica de olho na comunidade do canal que eu vou começar a soltar Agendas da Semana. O que que vai ser Agendas da Semana, Imperador? Agendas da Semana onde eu vou notificar vocês... Calma aí senhora, você tá enchendo meu saco. Pronto, você fica aí, eu fico aqui, tá? Ele tá chovendo e aqui não, impressionante. Agendas da Semana vai ser aonde eu vou notificar vocês os jogos que vão ter durante a semana e as lives que vão rolar dos jogos ali, tá? Então você consegue se planejar melhor pra você não perder nada, tá? Então se você é novo no canal, falando isso pra você que tá sabendo que tem gente assistindo os vídeos e não é inscrito no canal. Faz a bola aí, mano. Se tá gostando do canal, tá gostando dos vídeos, se inscreve aqui, vem fazer parte da comunidade, vem assistir cada vez mais vídeos, deixa o seu gostei que é muito importante, ativa o sininho e se possível compartilha esse vídeo com uma pessoa aí. Se você trazer uma pessoa pra cá, e a pessoa que você trouxe trazer outra pessoa, compartilhando, tá ligado, mano? Mano, a gente vai crescer esse canal rapidão, a gente bate os mil inscritos, que é a minha meta de… Até o final desse ano, eu não sei se a gente vai chegar no final desse ano, o que vocês acham, chat, comenta aí. Mas se a gente conseguir bater até o final desse ano, seria maravilhoso. Se não, até o início do ano que vem, tá? Vamos lá, vamos falar aqui com a idosa. Fala comigo, idosa. Você tá presa, não é, senhora? Ah, pra tu mexer a câmera. Exatamente. Eu não consegui abandonar a coitadinha da minha Ashikio Arashi. Quem encontra espíritos como ela recebe fortuna e boa sorte, sabia disso? O meu senhorio tava me perturbando há um tempão querendo ela. Ele sequestrou ela, não tenho dúvida. A gente vai encontrar sua neta, tá? Vocês poderiam trazer ela de volta. E ora… Tá bom. Mas eu não sou do tipo que acredita em sorte. Qual é? Pega leve. Pois bem, melhor levar alguns desses. Biscoitos de arroz? O que você… Shiosenbe, Sashikio Arashi adora-nos. Procura uma tigela sua em uma alcova. Coloca o Sengbe lá e logo, logo ela deve dar as caras pra comer. É um gato, provavelmente. Mas, senhora, eu tô percebendo uma coisa ali. Aquela ali, chat. Tem um cara tentando roubar um carro, velho. Eu tava o inteiro na conversa o tempo todo tentando ver isso aqui, tá? Vamos entrar aqui. Vamos caçar esse gato. Porque não é a criança, é um gato. Pô, é uma… Não, não, não é um gato, né? Cara, eu tô crendo que algum dia eu vou entrar aqui e eu vou encontrar algum espírito no banheiro. Só fechar a porta. Oxi, fechou sozinho não ali. Eu quero gastar água. Tá aqui. Calma aí. Vou explorar aqui. Isso do caralho, mano. Não faz mais, não. Porra, cretino. Indama. Um brinquedo que consiste em uma bolinha e um buraco na parte inferior. O que é presa por um cordão e um cabo com um espigão. Na parte superior, há três copos… Moncados. Ah, mano, eu percebo que minha câmera tá aí em cima, tá? Quando eu achar uma coisinha eu vou tirar. Eu devia até lembrar disso. Não lembrei lá que eu tava mexendo na câmera. Que eu tenho que deixar a câmera ali embaixo. Entre o minimapa e os nomezinhos ali desse negócio. Vamos ficar pelo menos nos próximos vídeos aí, tá? Até acabar essa live e eu conseguir arrumar, tá, gente? Segunda parte do Diário Senhorio. Essa segunda a gente não achou a primeira, né? Droga de jatxiguglixi. Jashiqui Guarashi. Não consigo dormir com essa choradeira toda. Assim eu vou acabar enlouquecendo. O que tá pegando? Faz três meses que eu peguei ela. E nada da minha sorte melhorar. Por que não tô vendo nenhum dinheiro cair do céu e pra mim? Na verdade, um ladrãozinho ainda roubou o dinheiro que peguei emprestado. Os agiotas vêm bater ponto todo dia aqui em casa. Chorando. Só preciso aguentar mais um pouco. Porque eu sei que a minha paciência vai ser recompensada. Tô com uma galinha dos ovos de ouro aqui. E ela é minha. Sua o caralho, né? Tu roubou o bicho, a criança, sei lá o caralho que tu roubou. Eu quero aqui me preparar pra quando a Jashiqui e a Arashi começar a fazer chover dinheiro. Por isso eu comprei uma caixa forte das boas. Vou deixar a chave escondida no altar budista. Do quarto até a minha sorte virar. Ninguém nunca vai achar ela lá dentro. E eu vou... E eu que não vou contar pra ninguém. Tem uma chave no altar budista? Beleza, obrigado por falar, tá? Tadinha das Jashiqui e o Arashi. Tomara que ela esteja bem. Mas ela não tá, né? Ela tá chorando até agora? Ela não para de chorar. Quem fez isso tem que pagar por muita coisa. Cara, eu esqueci de tal negócio já, tá? Jashiqui! Onde será que ela tá? Ela tem que estar aqui dentro. Continua procurando. Ela pode até estar, mas eu tô procurando coisas. Ah, tá aqui o cofre. Ah, onde tava mesmo o negócio? Dá uma olhada aqui, esqueci o nome. Dá pra abrir isso aqui? Não olhei, não testei, não. Tem coisa no teto? Não, também. Onde que tá mesmo? Tá... Deve estar escondido no altar budista no quarto. Tá, no altar budista. Bom, vou entrar no quarto onde a gente não entrou ainda, né? Ou tem mais lugar pra gente não olhou? O negócio aqui também. Ah, que é a primeira parte do diário. Aquela Jashiqui e o Arashi ia resolver todas as minhas dívidas. Mas não, aquela bruxa egoísta quer tudo pra ela. E não vende nem a pau. Ahn... Ela pensa que é em... Não aguento mais isso. Ah, quem ela pensa que é, hein? Não aguento mais isso. Se ela não quer cooperar, então eu vou roubar aquela desgraça logo. Quando eu estiver lá em cima, de uma montanha de dinheiro, eu dou um tchauzinho para... Já... 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 Pra vovó. Sua avó tá ali na de fora, criança. Não chora, pequena. Vamos te levar de volta pra senhora. Fora. Você não tá aqui, não? Eu tô cheio de negócio. Você não é um altar budista? Seminar. Você não é um altar budista, não? Cara, o que é um altar budista? Examinar. Era pra ter um altar budista aqui. Tenta usar o meu poder. Ah, legal! Ah, porra! Nem acredito que conseguiu esconder um altar inteiro. Mano, que maluquice do carai, mano. Onde é o negócio mesmo? Era aqui não, acho que é mesmo o negócio? Eu achei a caixa já. Cadê a caixa? Não. Aqui. Olha só. Tem uma alcova aqui. É, tô vendo. No canto inferior direito da planta baixa. É ali que deve estar a Shiki Warashi. Ah! Uma planta baixa escondida e uma caixa trancada. Pera, onde que é isso aqui, mano? Eu não entendo de mapa, não, cara. Eu não sou engenheiro, não. Aonde, velho? Achei. Não baixa a guarda. Piança! Que susto do caralho! Pra trás, seus ladrões! Sou ladrão de ninguém, não! O Firon é minha! Que susto do caralho, irmão! Mas que cabeça dura! Devolve ela logo, cara! Tá merda, velho! Que impide conseguir as Shiki Warashi? É minha! Toda minha! Palhaço ganancioso. Acabou se matando. Use um traço. Exorciza ele! Exorciso, exorciso! Nome do pai e do filho e do Espírito Santo, mano! Exorciza essa praga! Pra cima! Nem precisei fazer nada! Que aí? Preciso de fazer nada? Preciso de desenhar? Deu o quê? Não dá pra pegar nada aqui, não? Vou colocar. Oi, criança! Você tá livre. Obrigada! De nada, ô demônio! Porra, que isso, cara? Sinto que eu tô com a mesma sorte. Vamos contar pra idosa. Idosa, eu... Livrei a criança. Ó, vem a criança, chat! Mete seu like, mano! Tá assistindo a Twitch aí, mano? Aí pro YouTube. E se você não deixou seu like aí, não deixa aí. Que tá merecendo. Que me salvou a criança. Olha lá, aqui, cara! Aí, vai dar sorte pra gente ou não? Tadinha, seu cacar no seu forno! Se ela começar a chorar, você vai ficar azarada, sabia? E aí você vai acabar que nem um safado daquele senhorinho. Deixa quieto. Que bom que achamos ela. Sem a ajuda de vocês, muito obrigada aos dois. Agora, não me arrependo de nada. Ah, ela... Quer deixar a criança? Segura pra receber poder. Que isso? Ahn... Mag... Mag... Magata. Além de espíritos comuns, você também pode absorver em um cais. O que concede uma magata. Use magatas na tela de técnicas espirituais para desbloquear a sessão das árvores de técnicas e aprenda novas habilidades. Ahn... Ahn... Legal... Legal... Gostei, gostei... Como é que eu sei que eu tenho uma magata? Cadê? Onde estão os magatas técnicas? É shift? Ah, shift o passo, o negócio. Mas cadê o magata? Não sei o que é o magata. Poxa! O meu espírito está aqui do nada. Isso não acaba nunca. Não acaba mesmo. Segurar pra absorver. Ah, tem mais um aqui. Tem mais? Olha o pombo ali, véi. Tem uma habilidade pra ter mais pombo. É, eu consegui fazer parkour em tudo. Ai, que da hora, véi. Por que não é o espírito? Comprar ovos, irmão? Tu não vai comprar ovo nenhum. Tu vai ser absorvido aqui, tá? Ah, tem uma árvore aqui. Vamos liberar essa árvore aqui. Vai liberar... Vai limpar o mapa. Não tava esperando, não tava esperando. Caralho, tá muito ruim. Meu Deus do céu, mano. Tá muito ruim. Um minuto. Ai, não sobe, mano. Tá muito ruim, mano. Deixa eu ver se melhorou. Vai pra lá ou praga ruim? Tá muito ruim, mano. Fazer o jutsu do Naruto aqui. Eu esqueço que o R troca o bagulho. Próximo... É só um teste aqui que eu acho que vai explodir. Sabia que essa coisa explodia. Cristais de arta vermelho. Enquanto explora a Shibuya, é possível... Explora a Shibuya, é possível encontrar cristais brilhantes de arta vermelho. Como eles explodem aos seres quebrados, você pode tirar projéteis no impacto e causar dano a visitantes. Além disso, ao destruir tais cristais, você vai obter obras vermelhas e o material que restaura PE pra ter laje de fogo. Não tem que PE ter laje de fogo, tá, gente? Descobrir, mas ir pra frente. Descobrir, mas ir pra frente. Ah, porque tava assistindo o vídeo, tô perguntando por que eu tô olhando pra cima. É o chat, tá, dos negócios. Como é que eu libero isso aqui? Nossa, onde tá o bagulho? Eu acerto? Nossa, mano, vai ser ruim de acertar aqui, tá? Cara, acho que nem chega. Caralho, acertei! Caralho, cara da porra. Absorve isso aqui. Nossa, absorveu dois, três de uma vez? Que lindo e maravilhoso. Fica no chão! Me dá o coração. Me dá o coraçãozinho. Me dá o coraçãozinho. Eu quero. Ok, né? Vamos ver o que liberou aqui no mapa. Isso aqui não é pra liberar um bagulho? Eu acho que não é pra liberar nada. Eu acho que isso aqui só tem coisa. Coisa não, é... Libera uma parte que a gente pode passar. O que libera mapa é os templos, né? Caralho, isso aqui é o quê? Um gato? Essa barraca admirada é pra um necomata. Procura itensar. Algumas lojas também podem vender em especiais. Vamos aqui ver o que é isso aqui. Dá uma olhada isso aqui, gente. E aonde que é isso? Aqui. Essa é uma boa hora pra tentar aprender coisas... Ah, purificar santuários grandes. Estibui os santuários grandes. Tem inúmeros portões tori. Corrumpidos. A névoa da... A névoa da área se despita... Se dissipa quando você purifica todos os portões tori. De um santuário. A purificação de um santuário grande oferece muitos benefícios. Faz como revelar espíritos ocultos e desbloquear novas lojas e... Ah, não sei o que é isso aqui. Você tá muito mais forte agora. Como é que eu... Purifico isso? Ah, tá ali aqui dentro. Tá. Tô sentindo que tem visitantes por aqui. Ah, não. Aqui também? Usa a visão espectral pra ver o que tá acontecendo aqui. Ela indica onde os visitantes estão escondidos e de onde vem a névoa. Ah, olha ali, ó. Não vou conversar com o gato, não? Ah, traz umas coisinhas. Será que podem procurar pra mim? Poder eu posso? Como é que eu... Calma aí, cara. Aqui não é caridade, não. Fazer do gatinho! Tô tentando extorquir um gato. Ah, eu entendo. Prometo fazer valer aí o esforço. Agora vamos ao que interessa, assim. Máscara de leão. Ah, aqui tem só uma coisa só. O que é isso aqui? Ah, os necomatas podem pedir pra você localizar artefatos japoneses tradicionais. Se você encontrar da OVU os itens, receberá uma recompensa justa. Ah, aperte Tab no menu da loja, além de fazer pedidos também... Cadê? Não consigo clicar. Relíquias. Ah, tá aqui. Conclua três pedidos. Ah, fiz o boné. Tô precisando de uma coisinha. Como é que eu olho isso? Pedidos. Não tem nada aqui, não. Ah, tá aqui. Loja. Pedidos. Pedido concluído. Ah, eu já concluí isso aqui. Ah, eu ganho dinheiro também. Esse aqui é um bagulho que eu tenho que encontrar e trazer pra ele? É isso? Não tem isso aqui, nem isso aqui. Posso ativar tudo aqui? E vai aparecer pra mim pegar? Ah, eu consigo comprar roupa aqui. É meio inútil, né? Pra não concordar, vai. Tem aqui pra gente pegar. Se bem-vindo à minha loja. Ah, aqui tá justo. 150 é um preço justo. O que temos aqui? O que temos aqui? Dê pensamentos. Tá impossível de tirar uma boa soneca aqui. Com essa merda acontecendo. O que é isso, gato? Não consigo fazer carinho nele? Ah, eu queria fazer carinho no gato. Muito bem que ia acordar ele, mas aí é problema do gato, né? Tem uma coisa aqui? Vamos acordar que essa pedra aqui tem um... Muito caro de ter uma agulha aqui, né? Tu vende? Tu vende? O que que tu vende? O que que tu vende pra mim? Fala o que tu vende pra mim. 200? Parece que vai ficar caro essa agulha aqui já, hein? Vamos pegar essa aqui e vamos pegar... Recuperar o negócio aqui também. Ah, aqui tem uma lojinha aqui também. Ah, aqui é um distrito dos gatos, né? De loja. Legal, legal, legal. Eu não vou gastar dinheiro, não. Porque eu não quero gastar dinheiro, não. Tenho condições financeiras pra gastar nada. Deixa eu ver aqui, mano. A gente vai desbloquear o negócio... Esse episódio? A gente vai pro próximo episódio. Acho que aqui já é missão, tá ligado? Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, tá, rapaziada? Então, se você ficou até aqui, mano, e gostou, não esquece de deixar seu gostei aqui. Se inscrever no canal, que é muito importante. Igual foi ali no instruído do vídeo, tá? Inscrever aí, ativar o sininho. Comenta o que você achou também. Se você quiser assistir outros vídeos além desse aqui, achei esse finalzinho aqui. Caso você não queria assistir esses dessa, quem tá inscrito em Pradocio Jay, YouTube, minha fotinha, clica aqui. YouTube vai jogar você na página inicial, você vai conseguir ver outros vídeos lá. Além das lives que estão rolando, tá? E pra quem tá assistindo na live aí, mano, espertamente divertindo, desdivertindo com a Sarizinha, tá? Que tá acompanhando as gravações em tempo real, podemos dizer assim, tá? E é isso, rapaziada. Um grande beijo pra vocês. Encontra no próximo episódio. Se você assiste em primeira mão, tá? Dá uma olhadinha nas lives que a gente consegue entrar juntos. É bem divertidinho, tá bom? Beijão. Valeu, falou e tchau. Um grande beijo por aqui. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.